Música E hoje eu vou começar um giro por um país novo pra mim, mas um país afetivamente muito importante, porque aqui nessas terras nasceu Demetrio Ianakiev, da onde veio meu nome Enashev, se o Demetrio era o meu avô paterno, eu estou aqui hoje na cidade de Bucareste, na Romênia, onde nós vamos começar um tour por esse país e quem sabe eu consiga achar onde meu avô nasceu, alguma coisa assim, então a partir de hoje nós vamos conhecer a Romênia. Música E eu vou começar o meu giro pela capital Bucareste, cidade que em 1862 se tornou a capital dos Principados Unidos da Romênia, naquela época fazia parte desse território o Principado da Valáquia e o Principado da Moldávia, posteriormente entrou o Principado da Transilvânia, que foi a base do território do país Romênia. Em 1878 há uma revolução e eles são libertos do domínio dos otomanos, mas em 1960 começa um outro regime aqui, que é o regime comunista, em 1974 chega um dos piores ditadores que a história já conheceu, Nicolau Tchelsesco, que ficou aqui governando de 1974 até 1989. Quando o regime comunista cai, a cidade de Bucareste renasce e começa uma nova fase da sua vida e é justamente essa cidade que a gente vai conhecer hoje. Música Eu tive que me afastar um pouco para mostrar a grandiosidade do Palácio do Parlamento, um local onde hoje abriga a Câmara dos Deputados, o Senado e três museus. Mas é a maior construção soviética que nós conhecemos, é o segundo maior prédio do mundo, perdendo só para o Pentágono nos Estados Unidos, lá em Washington DC. Mas é o primeiro civil, porque o Pentágono é o primeiro militar. Tem cerca de 1.100 aposentos, são 350 mil metros quadrados, o seu peso 4.10 milhões de toneladas, acho que é bem pesado esse edifício aqui. É um dos mais caros construídos na sua história, dá para perceber o tamanho, eu tive que afastar o drone um pouco para poder você ter a ideia do todo. Foram desabrigadas cerca de 30 mil casas para a construção desse prédio, que foram entre os anos de 1984 a 1997, durando 13 anos para a gente ter essa obra. Nicolau Ceaucescu, que pediu para construir esse prédio, não viu a obra terminada, porque foi condenado por vários crimes, incluindo o genocídio de mais de 60 mil pessoas, e foi fuzilado numa base militar aqui no dia 25 de dezembro de 1989. Mas é um lugar realmente muito icônico da cidade e que merece essa visita. Saindo do parlamento, eu vou para um lugar que eu acho que é o mais bonito que eu já vi aqui em Bucarestes. Fica de olho aí. É uma caminhada de mais ou menos um quilômetro até lá, por essa via muito arborizada, muito gostosa, vale a pena fazer essa caminhada, as fontes aqui do lado, é tudo muito lindo. Então está aí mais uma dica para você curtir aqui em Bucarestes. E minha parada agora é um dos lugares mais bonitos que nós vamos encontrar aqui na cidade, a Praça da União. Aqui se encontram os vários setores, o 1, o 2, o 3 e o 4, acabam ou saem daqui dessa grande praça, que tem o maior conjunto de fontes do mundo. Dá para perceber a beleza desse lugar e se você gosta de sentar e relaxar em frente a uma bela fonte, este aqui é o seu endereço mais do que certo aqui na cidade. O Ateneo Romeno foi construído no final do século XIX para ser a principal sala de concertos aqui da cidade, em estilo neoclássico, com as suas colunas jônicas. Hoje ela é sede da Filarmônica Jorge Enesco. E o que me chamou muito a atenção aqui são essas liras no entorno que sustentam essa cúpula de ferro, muito bonita por sinal, o que dá um toque bem especial, aquele charme parisiense aqui à construção. O lugar não é aberto a visita somente para quando você vier ver um concerto, mas vale com certeza você parar aqui na frente para tirar uma foto. Bem em frente aqui à Universidade, nós encontramos o Palácio Real, onde abriga hoje o Museu Nacional de Arte Romena. Aqui você encontra desde a própria arte romena como várias obras da arte europeia. Pintores como El Greco, Rembrandt e Monet você vai encontrar por aqui. Eu estou de frente ao Memorial do Renascimento, que é um obelisco com cerca de 25 metros de altura, onde você vê uma espécie de uma coroa em cima. A gente não sabe se é uma coroa ou se na realidade parece um ninho para mostrar esse renascimento que a Romênia teve após essa revolução que eles tiveram contra os comunistas aqui em 1989. O monumento foi erguido em 2005 e fica aqui na Praça da Revolução. Os romenos são muito religiosos e a religião oficial aqui é a ortodoxa. Várias igrejas mostram esse sentimento que o romeno tem pela sua fé, pela sua devoção. E essa igreja aqui em específico, construída em 1722, é a igreja de Cretsulesco. E o que me impressiona quando eu chego num lugar como esse, são essas pinturas que a gente vê em toda igreja ortodoxa. Vamos lembrar que numa igreja de tradição ortodoxa não existem imagens, apenas pinturas mostrando textos bíblicos, contando a vida de Jesus, ou dos patriarcas, ou de profetas, para que as pessoas pudessem aprender a Bíblia através dessas imagens. É uma parada pra mim obrigatória, só na entrada aqui você já percebe a beleza dessas pinturas, que não são as originais de 1722. Essas aqui foram feitas em 1859 por Jorge Tataresco. Como eu disse, um lugar imperdível de visita aqui na cidade. Assim como várias cidades na Europa, você vai encontrar aqui também em Bucarestes uma passagem, que se chama Vila Cross Passage, um lugar muito simpático, com muitos restaurantes que você pode escolher entre vários que você encontra aqui, pra passar uma tarde e ficar tranquilamente. Agora o que chamou muita atenção é que tem muita gente fumando um narguile. Talvez seja um point pra se fazer isso, não sei, de qualquer maneira fica aí a dica. Pra se sentir um pouco mais em Paris, andando ainda aqui pela Rua Vitória, nós encontramos dois prédios com esse estilo que realmente nos remete à cidade das luzes lá na França. Em frente aqui eu tenho um museu da história da Romênia. E logo em frente um dos prédios realmente que nos remetem à França, à Paris, porque ele foi inspirado no Petit Palais lá de Paris. Esse aqui é o Banco Sec, que foi construído no final do século XIX e até hoje se mantém como o banco. Realmente esse pedaço da cidade comprova mais uma vez o nome recebido ao Bucarestes da pequena Paris do Oriente. E eu chego agora em frente a mais um ícone aqui da cidade, a igreja de Stavropólios, que é uma palavra grega que significa Stavro, Cruz, Polis, Cidade, a Cidade da Cruz. Antigamente aqui existia um mosteiro feminino, Freiras ficavam aqui da ordem ortodoxa, infelizmente ele foi desativado e hoje nós temos essa igreja que é um dos cartões postais aqui da cidade, um lugar de parada obrigatória para você tirar uma foto e conhecer um pouco mais da igreja ortodoxa. Foi consagrada no dia 30 de outubro de 1724 e os seus patronos são Arcanjo Miguel e Gabriel. É uma igreja muito pequena, mas como eu disse, muito visitada e vale a pena a sua parada por aqui. A fome apertou e agora é hora de almoçar numa indicação. Muita gente, muitos blogs e muitas pessoas que moram aqui me indicaram esse lugar. Caracuber, que fica bem entre o Banco Sec e a igreja de Stavropólios. Então, bora lá para a gente nadar de braçada. Eu pedi uma comida que é bem tradicional aqui, é um meio joelho de porco desossado, com pulenta, com repolho, com tudo que eu tenho direito. A gastronomia é muito parecida com o leste europeu, com a Alemanha. Vocês percebem o barulho meio escuro aqui, mas é um ambiente muito agradável, por isso que as pessoas tanto indicam. Um lugar muito tradicional, você se sente naqueles bares mesmo, naqueles restaurantes antigos que a gente tem aqui na Europa. Então, vamos experimentar, né? Vamos ver se... Eu gosto de joelho de porco. Ó, parece que tá bem saboroso. Nota mil! E agora é hora de experimentar essa tradicional sobremesa romena, papanashi. Ele me disse que é como se fosse um donut, na realidade tiveram dois recheados, não sei. Vamos ver como é que é o negócio aqui. Você nem está quente, já não sei se é creme, sorvete. É um donut mesmo. Aparentemente, ó. Acho que com o iogurte, é um meio salgado. Não sei se eu pediria de novo. Não tá ruim. Mas eu acho que com uma boa bola de sorvete ficaria melhor. Então tá aí, mais uma vez a dica. Caracubert, aqui em Bucarestes. E eu espero que você tenha gostado desse primeiro giro aqui na Romênia, mais precisamente no centro histórico de Bucarestes. Agora, veja só o que te espera no próximo episódio. Então, nos vemos em breve, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Música 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 Legenda Adriana Zanotto